Fala aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo de on-box aqui do canal E hoje ó, caraca, olha o tamanho disso aqui ó Deixa eu botar essa caixa aqui Caraca, maluco Pesado, hein? Esse é o novo forno e fryer da Oester De 25 litros, dá pra fazer muita coisa nela Vamos fazer o on-box? Eu sou o Breno Sobrim E aqui no meu canal você encontra dicas sobre audiovisual O on-box de produtos eletrônicos e muito mais Bora lá? Agora o outro Bonita a caixa, hein? Vamos tirar daqui de dentro Tá aí a caixa da bichona, ó Bonita, hein? Forno fryer multifunções com turbo convection Ó, frita sem óleo Aça por convecção, grelha, desidrata e muito mais 25 litros, super capacidade Caraca, bem grandona, hein? Uma airfryer tamanho família Pra quem tá acostumado com aquelas pequenininhas Isso aqui é um monstro Aqui em cima já vem um manualzinho da Oester Tá aí, ó Aqui atrás, ó, já tem uma bandejinha Ó, bem bacana a bandeja Qualidade top, ó Excelente Muito maneira Tem uma profundidadezinha boa Tem mais de um dedo de profundidade Top Antiaderente, ó Muito boa Tá aí a bichona, muito linda, né? Caraca Toda em inox Muito bacana Tem mais uma fitinha aqui prendendo Pra porta não ficar abrindo Ó, essa tem todo cuidado aí com Os seus produtos Pra não danificar durante o transporte Ó, vem uma etiquetinha aqui Dizendo que é multifunções Tudo que vem nela Vamos ver o que vem dentro dela aqui Ó, vem a bandejinha Ó, já vem a primeira bandeja Muito maneiro Ó, vem um brindezinho da Oester Uma luzinha Pra você não queimar sua mão Na hora de retirar Os produtos quentes Lá de dentro, ó Pô, bem bacana Pô, que top, hein? Ó, confortável Caraca, alta qualidade Muito bacana Vem com a presilhazinha Pra você prender Em algum lugar Dentro vem um manualzinho Explicando, ó O que que ela tem O que que ela não tem E você coloca Na altura que você quiser Isso aqui é pra recolher Pra tirar a bandeja Ó, que legal Precisa não queimar a mão Ó Realmente é um forno Bem bonito Super top A Oester caprichou Nos detalhes Panelzinho bem simples Aqui, botão liga, desliga Pausa Se você quiser usar Airfryer Forno A iluminação do forno Pré-aquecer E ela diz que tem Dez funções já Pré-programadas E você pode Programar outros também Botãozinho Temperatura Vamos ligar ela Pra ver Tá ligado O forno dela É bem bonito Tem uma luzinha aqui Interna Funciona bem Bem bacana Muito legal Você girou o botãozinho Da temperatura Vamos botar em Forno Você vai girando Ó E ele já vai te dando As opções Ó De que que você quer fazer Muito bacana Se eu não me engano Se eu não me engano São 1700 watts De potência Ou watts De potência É bem poderosa Esquenta bastante Ó Função airfryer Função forno Função pré-aquecer O alimento Você escolhe Com o alimento Você quer Carne Frango Legumes Vegetais Batata frita Ih, tem muita coisa Muito bonita Muito legal Gostei muito E Vou fazer uns testes Com ela Fazer algumas receitinhas E colocar aí no canal Sem sombra de dúvida Foi um excelente investimento Você fazer uma comidinha Mais saudável Pô, vai ser top Com certeza Eu vou colocar Receitinha fitness Aí no canal Pra galera aí Valeu? Beleza? Você que não é inscrito No canal Se inscreve no canal Ativa o sininho E curta esse vídeo aí Pra dar uma moral Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo Fui!